E o boné, e o boné? O bonézinho tá aqui Beleza, hein? Beleza da cura, né? Aê, é isso aí Isso Você assistiu o jogo, hein? Achou legal? Isso Vai focar no espeto, cara Olha, esse baiano aqui, olha Esse baiano aí, quem sabe a vida dele é eu E eu agora vou aproveitar que essa cama tá aqui Eu vou contar umas verdades aqui pra ficar gravado e registrado Pode falar, baiano? Baiano é meio da Bahia, a pé, ó Chegou aqui na divisa de São Paulo aqui Passou um carro e eu tirei seu carona pra ele F Amanda, agora que eu ganhei o asfalto Que eu não preciso mais de carona, não Aí chegou a pé Sem rolando, cabra marca É cabra marca, viu? Que lista de ônibus? Tem 62% correndo a Bahia, Nostela Oi, B고요 O que é isso? O que é isso?